Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e você está assistindo uma speed art com o tema de Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan. Eu não sei porque os títulos ainda bem que não são traduzidos em português dos animes, porque senão Dragon Ball seria as bolas do dragão e isso seria terrível, não é? Então, ainda bem que Attack on Titan, Dragon Ball e apesar que Dragon Ball já é Dragon Ball em japonês, né? Dragon Boru, aí então... É que Shingeki no Kyojin é um nome muito maluco, né? Pra vir pra um público americrizado, não é mesmo? Shingeki no Kyojin é esse anime aí que todo mundo gosta pra caramba. Tem uns gigantes malucos que comem gente, aí tem uns caras que agora também viram gigantes que batem nos outros gigantes. Aí tem uns gigantes dentro do clube dos gigantes que tem uns gigantes e as pessoas ficam dentro das nuca das pessoas como se fosse Evangelion. Só que de carne, quer dizer, é Evangelion, é meio que de carne. Mas tudo bem, eu tô todo enrolado aqui hoje. Pessoal, antes de qualquer coisa eu queria pedir desculpas aí pela semana, foi muito complicada pra mim. Eu não consegui trazer vídeo pra vocês, eu tive outras coisas pra fazer durante a semana que não me permitiu sentar aqui em casa e desenvolver a arte pra vocês. E eu também tava meio doente. Mas o que eu consegui fazer aí nesses últimos três dias foi essa arte aí do Eren na sua forma titã. E eu tentei fazer isso da forma mais realista ou sei lá assim que eu podia fazer. Eu queria algo assim bem detalhado e que não parecesse ser o anime. Eu queria que fosse assim uma releitura mesmo com outro estilo, uma outra pegada, uma parada mais talvez quadrinho ou filme, eu não sei. Alguma coisa assim que ficasse com outro tom. Mas que tivesse toda a inspiração ali do anime original. E eu demorei cinco horas e meia nessa arte porque a anatomia humana não é simples. E só pra fazer esse rascunho aí já foi muito tempo. Até aí acho que já deve ter sido por volta de uma hora de desenho que eu gravei. E pra cada hora de desenho gravado, de esboço, tem pelo menos duas horas de pesquisa, né? Caçando imagem, olhando um monte de coisa, indo em vídeos de bodybuilders e fazendo... Eu procurei muita coisa pra tentar fazer isso do máximo jeitinho possível. Uma coisa que eu usei bastante pra fazer esse personagem foi referências de personagens em 3D. Daquele site que chama SketchFab. É muito legal porque ele carrega pra você direto no browser do modelo 3D. Alguns deles você até consegue usando o Alt e o clique e arrastar. Você consegue até mudar a fonte de luz ali, né? A posição daquela esfera de iluminação que fica em volta do personagem. E dá pra você usar outros atalhos ali. É super intuitivo. Dá pra você girar aquele personagem ali. Eu tô louco pra desenvolver meus personagens em 3D e conseguir subir num programa como esse. Pra trazer pra vocês, que vocês possam ver aí algumas coisas 3D que eu vou fazer. Eu tô louco pra trazer os nossos personagens de Strawberry Warriors nesse modelo 3D. Outra coisa que eu tava fazendo durante a semana que eu não consegui trazer mais vídeos pra vocês é... Eu estou tomando a decisão de adicionar mais conteúdo no meu curso. Eu tinha feito, assim, um pacote que eu achei que era, assim, o básico pra se começar. Mas eu tô vendo que eu posso ir um pouquinho mais fundo logo ali no começo sobre algumas questões de iluminação e de pintura. Então eu vou dar mais foco nisso. Antes, a minha ideia do curso era realmente, assim, é um preparatório, é um conteúdo introdutório pra um segundo conteúdo, né? Que ia ser o nosso curso de verdade com um monte de outras coisas. Eu tô vendo que talvez aquele segundo curso fique muito pesado sem ter uma base mais preparatória mesmo. Então eu tô trazendo mais conteúdos do segundo curso pra esse primeiro. Então vai ter muita coisa sobre iluminação e pintura digital nesse foco de como trazer esse aspecto mais 3D pras coisas. E, basicamente, a gente vai estudar sobre iluminação e os processos que eu uso. Como que eu faço a hora de colocar cada cor. Aí, nesse desenho do Shingeki no Koji, é um exemplo muito legal porque eu tô usando a técnica do dragão branco. Que é uma das técnicas que eu vou explicar com detalhes no meu curso Introdução à Pintura Digital, que tá chegando, gente. Eu prometi que ia ser nesse mês, então provavelmente no final do mês, o mês vai tá esgotando. Eu vou conseguir subir esse curso inteiro pra vocês. Eu já tenho 3 horas de conteúdo feitas e já no site, então tá tudo preparado lá. Eu tenho mais umas, praticamente, mais umas 3 a 4 horas de conteúdo pra gravar. Que vai ser a parte, vamos dizer assim, mais tranquila porque são as partes de demonstração. Tudo que eu gravei até agora foram explicações, assim, mais focadas mesmo em realmente explicar como que funciona cada uma dessas coisas. E a parte de demonstração vai ser mais tranquila porque eu já expliquei todos os atalhos, as ferramentas e os botões do Photoshop. Todas as teorias por trás daquilo que eu tô fazendo sobre o nome das luzes. O que é sombra de oclusão? O que é luz principal? O que é luz de rebatimento? Como é que eu uso isso na hora de fazer a pintura? Qual que é o meu processo pra usar isso? Então, com tudo isso explicadinho, a gente vai pras demonstrações em tempo real. Que é basicamente um speed art desse daí, só que em tempo real. E eu falando pra você exatamente tudo que eu tô fazendo e como que eu tô fazendo e o que eu tô pensando pra fazer aquilo funcionar. Que, na real, é a parte mais importante. Porque existe um certo nível ali onde o seu desenho depende da sua habilidade manual, né? Isso aí você vai ter que, inevitavelmente, desenvolver com o tempo. O resto tá na sua cachola, são as suas ideias, são os seus conceitos. E, no final das contas, vão ser as suas experiências. Então, o curso também é recheado de sugestões de exercícios. Eu não digo que são exercícios de verdade, porque eu não vou cobrar, não vou cobrar que você faça. Porque é muito importante botar aí na prática, botar a mão na massa. Então, até um conceito legal que eu tô tentando trazer no curso é essa ideia de que cada passo que você quer dar nessa sua trajetória artística, finge que, pra você dar um passo, você tem que criar uma arte. Porque isso vai te impulsionar a fazer as coisas. Lógico, tem muita evolução que eu tive somente de contemplação e de estudo e de assistir coisas, né? De absorver ideias. Mas você põe pra funcionar quando você começa a fazer. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acredito bastante e que eu tô tentando trazer pro curso. Então, o curso é recheado de sugestões, né? De exercícios e coisas que dá pra fazer. E nessa ideia mesmo de que eu quero que você saia do curso desenhando que nem um maluco. Eu não quero que você pare e vai comprar outro material depois. Eu quero que você termine esse curso e saia desenhando que nem um louco. Essa é a ideia. Se você não tá entendendo o que eu tô falando aqui sobre o curso, ou se você ainda não tem o seu cupom de desconto, o curso é o curso Introdução à Pintura Digital que eu tô fazendo aqui, especialmente pro pessoal aqui do canal também. Mas eu tô fazendo ele numa linguagem que quem não é do canal também vai conseguir aproveitar, né? Porque senão ia ser muito estranho, né? Se você nunca viu o meu canal, compra um curso de pintura e tem um maluco falando NERDES! Então, o curso tem uma linguagem um pouquinho, um pouquinho menos doida, tá? E ele é feito exatamente pra ensinar tudo isso. Se você ainda não tem o seu cupom de desconto, você pode clicar aqui na tela. Vai ter uma anotação ali em cima ou ali embaixo na descrição. Você pode cadastrar o seu e-mail lá que eu mando pra você na hora. O seu cupom de desconto aí, que é praticamente 40% de desconto no curso Introdução à Pintura Digital que está chegando. Gente, isso está chegando. Se você está animado, eu tô animadíssimo com esse negócio. Apesar da trabalheira infinita, que é isso. Uma hora vai acabar essa trabalheira e eu vou poder, finalmente, ter os meus frutos. Que são, literalmente, vocês criando arte mais legal por causa de uma ajuda que eu consegui oferecer pra vocês. Eu acho que isso é o mais sensacional. Eu quero dinheiro, lógico, né? A gente precisa viver. Mas eu quero muito mesmo ter aquele conteúdo que vai ser transformador. Porque até agora, eu sinto que eu ajudei bastante gente, né? Tem muita gente que vem me agradecer e tudo mais pelo conteúdo que eu venho criando. Mas o foco aqui sempre foi divertir e ensinar um pouquinho, né? O foco do curso não. O foco do curso é mudar o jeito que você pinta. É realmente transformar. É mudar. É fazer você pensar diferente. Ou, talvez, pensar um pouquinho mais a fundo. Se você ainda não começou a pintar digitalmente. Essa que é a ideia. Então, eu tenho muitas expectativas muito maiores pro conteúdo que eu tô criando pro curso. Do que pro conteúdo que eu trago aqui pra vocês. Que é mais bate-papo, mais azuis, se divertindo, fazendo desenhos. Uhul! Né? Gente, é basicamente isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Então, eu tava meio doente, não consegui fazer vídeo. Eu tava fazendo o curso que agora vai ter mais conteúdos e tá quase pronto. Então, tem um desconto de 40% se você quiser pegar. Se você não quiser, vai ser esquisito. Mas, tudo bem. E eu, infelizmente, não acompanho o Shingeki no Kyojin. Isso é uma coisa que eu queria falar pra vocês. Eu, infelizmente, não acompanhei ainda. Eu vi os primeiros episódios da primeira temporada pra ver do que se tratava há um tempo atrás. Na época que começou a sair. Achei legal pra caramba. Então, provavelmente, alguém vai contestar a minha atitude aí de colocar fumaça no Eren. Eu não sei se o Eren pega tanta fumaça quanto o aquele titã colossal lá. Que pega fumaça pra dedéu, né? Que eu saiba na transformação, quando eles fazem lá o... Como é que chama aqui lá? Do Naruto, né? O Kushyoze no Jutsu lá. Eu não sei se solta tanta fumaça assim. Eu achei que deu um tom dramático. Pelo menos pra hora da transformação, né? Ter aí uma fumaceira maluca. Então, eu incluí. Me perdoem se ele não solta tanta fumaça. Mas é que fica muito mais legal, né? Eu também tentei arrumar aí a proporção do tamanho da maldita parede. Que essa parede é muito grande. É muito grande. Ela ocupa todo o horizonte lá do anime. E eu tentei dar uma expandida nela. E esse é o nosso Eren. Modo titã. Aí, todo maluco pegando fogo. Saindo fumaça. O bicho bombado. Cheio de coisa. Eu tentei muito fazer nesse desenho aí. Um outro tipo de pintura que eu não faço com muita frequência. Que é uma luz difusa. Ou seja, é uma luz que não é tão forte quanto aquelas que eu faço. A luz mais forte aí tá vindo de trás. Só pra fazer um recorte. Então, eu tentei ir nessa pegada diferente. Um pouquinho mais realista. Me digam aí se eu consegui acertar. Se a perspectiva funcionou. Eu não sei muito bem. Eu me arrisquei. Eu tentei fazer alguma coisa. E é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou. Tchau. 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 Tchau.